Todo diplomata no beat Beat Mais um aqui é hit Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da rosa, eu vou vingar Os que me vingarão só pra fuder você Pois eu acredito é só pagar pra ver Que é um show é só pagar pra ver Toda vez tentaram me enrolar Corpo noticiado na TV Outro conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, Eis a questão Don't believe more like you do the queen I move the scene I share the mind, but what do you mean? I am the one That will dance All around I'm the one I am the one I am the one Go to dance On the floor I'm the one I'm the one It's a questão It's a questão People always told me Be careful what you do Don't go around Breaking one girl's heart And mother always told me Be careful who you love Be careful what you do I tell the love It comes to me A bit of change My love She's just a girl I am the one But the kid doesn't love my son She says I am the one But the kid doesn't love my son I feel like I could pull a million and steal it Need a visa for a bitch in Brazil My boss My rush is like two-fifty My father Brazilian Pull out a villa Show love to the kid I'm passing money Hunters, fittings Making rain, 20s Overseas, BCM Making rain late I was in the trap Before I had a change Virado com a vida, mano Amante já é garantia, mano Virado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Desde amanhã com a magna virilha E eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida, se não vai ser pra ser vivido Tenho mão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda São tantas coleções Little James I'm my love She's just a girl I am the one Pra que ter vida, se não vai ser Uma maçã She's just a girl I am the one Pa que ter vida, se não vai ser Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Desde amanhã com a magna virilha E eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV Vai matar ou morrer Essa questão Essa questão Vai, 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 vai Obrigado.